E aí galera, Zona Norte de Natal, estamos aqui na Avenida Paulistana Bairro Potengi Conjunto Panatis, vou mostrar pra vocês até Nova Natal Até estação do trem do Nova Natal Quem conhece vai comentando, deixa aí de onde você está assistindo nossos vídeos, meus amigos Pra gente saber até onde esse vídeo está indo Se caiu de paraquedas ou não é inscrito ainda no nosso canal, é só apertar nesse nomezinho embaixo aí Escreva-se, apertou, você vai acompanhar todo o nosso trabalho, viu Muitos vídeos aí no canal, um vai ajudar você Se você conhece alguém que saiu daqui de Natal Compartilha pra ele aí, meus amigos, pra ele matar a saudade E aqui a gente vai pegar a direita Na Avenida das Fronteiras Aqui a Avenida das Fronteiras À esquerda, sentido Igapó, BR-101 E à direita aqui a gente segue sentido Avenida Rio Doce Vamos embora Essas fronteiras é muito movimentada Olha aí, meus amigos, tamparam os buraquinhos aqui, ó Ô benção, só esqueceram os daqui, ó Tamparam uns ali, mas 10 metros não fecharam os outros Vai vendo Acompanha aí até o final, meus amigos, o vídeo vai ficar top, viu Top, 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 top Aqui há uns 10 anos atrás eram famosas essas fronteiras Por ter várias casas de drink Aqui tinha bastante Hoje ainda tem ali no famoso S Mas isso aí acabou Já era Hoje Tudo tá mais fácil O pessoal quer gastar dinheiro? Não Gasolina, eita 6,59, viu 6,59 20 centavos a menos Nova loja Vale do Pará Aqui nas fronteiras Zona Norte de Natal Não entrei ainda aí Não tá nem com o ano aqui Que foi inaugurado Vamos seguindo aqui no corredor Eita, enganchou Logo na frente de uma menina que tá aprendendo aí A pessoa quando tá aprendendo fica logo nervoso Nevoso, nevosa Chegamos aqui na Avenida Maranguape Avenida Maranguape Com as fronteiras Aqui à esquerda você segue sentido Jardim Progresso BR-101 E a gente vai em frente Pra gente fazer o retorno lá no viaduto Vá, viu Sinalzinho três tempos Tem essa demorazinha mesmo Aqui tem muitas oficinas Borracharias Supermercado CBE E tudo tem um pouco Vamos em frente Vamos em frente Galera Muito obrigado aí Pra acompanhar todo o nosso trabalho Videozinho Topado Curtinho Esse é um famoso videozinho Viu Curtinho Mas vamos fazer ele um videozão Viu galera Joga aí 100 mil likes aí galera Nesse vídeo aí Vamos passando aqui ao lado da O hospital da mulher A maternidade aqui Da zona norte Aqui à direita Antigamente tinha o canil 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 cuida de animais Né O pessoal tá com o animal Não quero mais Aí vinha entregar aí Vinha deixar no canil Aqui à esquerda O nome dessa rua aqui José Luiz da Silva Conhece nossa rota aí Comenta meus amigos Fala de onde você tá assistindo Se não conhece Comenta também Eu respondo a todos vocês E aqui a gente vai Seguindo Sentido Avenida Rio Doce As fronteiras Ela vem até aqui E daqui pra frente A Rio Doce Avenida Rio Doce Ali tem a placa Avenida Rio Doce E à direita A gente pega Pra cidade praia Que é conhecido Como viaduto das fronteiras Olha aí Que imagem bonita Vamos pegar aqui A direita Pra gente pegar Avenida Cidade Praia E mostrar pra vocês Até a estação Do trem Do Nova Natal Nosso lado direito Loteamento Jardim Não José Sarney Loteamento José Sarney Toda vez que chove Meus amigos Pessoal passa um sufoco Aí viu A gente já morou aí Por trás do colégio Antônio Fagundes A gente saiu daí 93 pra 94 Foi água Foi água Quando a gente acordou A água tava dando No fundo da rede A gente saiu as carreiras Graças a Deus Conseguimos outra casa Mas até hoje Mas até hoje Ainda acontece aí Viu Estamos na Avenida Cidade Praia Viu Avenida Cidade Praia Foi toda recapiada Já faz um tempinho Tremóis Dá acesso a BR-101 E você tem acesso Às praias Aquele litoral ali Pitangui Rio do Fogo Muriú Jacumã Perobas Touros Tudo Vai por aqui Você já pega A BR ali na frente Já encurta muito A viagem Avenida Cidade Praia Conjunto Cidade Praia Viu Agora aqui é das antigas Viu Depósito do Amorim Aqui é das antigas Mesmo Porto Cidade Praia A gasolina também tá aqui O mesmo preço Daquele Lá atrás R$ 6,59 E eu vou passar Desse rapaz aqui Viu Ele deu essa brechinha Aí pra mim passar Cansei da traseira dele Aqui o colégiozinho Pra criançada Colégio Inteligente Viu Tem muita gente Que sonha em botar a criança Pra estudar aí Porque o colégiozinho É bom aí Viu Muito bom aí A galera que ensina Um abraço pra todos Os professores Do nosso Brasil Do nosso mundo Graças a eles Que a gente aprende A ler e escrever E ser alguém na vida Né meus amigos Se sinta todos Abraçados Meus amigos Chegamos aqui Na estação do trem Do Nova Natal Estação do trem Do Nova Natal Aqui à direita Avenida dos Caboclin Amanhã É quinta-feira Vai ter a feira aí Daqui pra frente Avenida Cidade Praia É calçamento Nosso lado direito Loteamento Boa Esperança Lado esquerdo Jardim Progresso Vou finalizar o vídeo Meus amigos Muito obrigado A todos que acompanharam Até agora Aquele abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau